O que é que é verdade? É? Não, não Ei, vocês não colhem Olha, calma aí Outro dia, olha Como você Você tem que se lembrar aqui Você tem Eu já sei ler Tirote Eu já sei ler Eu já sei ler Olha Olha, pra que essas capas aqui? Essas capas Só é? A página Do sonho A página do sonho A página do A página Do sonho Eu já sei lá